Olá pessoal, meu nome é Angélica, sou professora de arte da Rede Cronos de Ensino. Estou aqui hoje para resolver a questão 32 do Caderno Amarelo, que fala sobre arte afro-brasileira. Nessa questão, fala que uma definição possível para o conceito de arte afro-brasileira, ela pode ser uma produção plástica que é feita por negros, mestiços ou brancos, a partir de suas experiências sociais com a cultura negra nacional. Ou seja, independente de quem seja essa pessoa, essa arte afro-brasileira é feita a partir dessa vivência que ela tem com a cultura. E dá uns exemplos clássicos desses artistas. Carimbé, Mestre Didi, Dijanira da Mota. E fala que o Mestre Didi tem uma vivência com o candomblé desde o ventre, ele nasceu no Brasil. Já Carimbé, ele é um argentino naturalizado brasileiro, mas que ele se envolveu de tal modo com essa religião que alguns dos orixás, que nós brasileiros, a gente conhece a imagem visual, a gente tem esse ideal de visual, é feita a partir da perspectiva desse artista. Sobre a perspectiva da multiculturalidade, de acordo com o texto, A produção artística afro-brasileira caracteriza pela letra D. Fala sobre a relação complexa entre as vivências pessoais dos artistas e os referenciais estéticos de matriz africana. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like no nosso vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti